Praticamente com 3 anos de game, finalmente eu consegui liberar meu misturador de flores, ou mixer de flores também, como alguns conhecem. Nesse vídeo a gente vai ver aqui, né, eu desbloqueando e tal, quais personagens que eu vou utilizar e o porquê também. E será isso, né, tipo, é um sonho da maioria dos pre-to-play, liberar o misturador de flores. Então, por isso que é importante você sempre investir em flores, quando tiver evento de gato de flores, também é bom você investir, porque, cara, 3 anos, né, eu demorei aqui pra conseguir isso. Eu comecei a investir em gato de flores, tem o quê? Uns 6, 8 meses aí. Mas é isso, é porque também nos eventos, tem evento que eu pego cupons de visuais ao invés de flores, mas agora eu tenho o meu mixer. Então eu tenho esses itens aqui, fundir tudo. Fundir, de novo. Parabéns, meu mix de flores, tá bombado, né, eu posso escolher um personagem aqui, ó. Para conseguir colocar quem que eu vou selecionar, galera, quem que eu vou selecionar aqui, e a gente vai conferir qual que vai ser o bônus também que eu terei. E aí, quanto que será o bônus que eu terei para um personagem? Eu não sei nem que um personagem que eu vou usar aqui, pra falar a verdade, porque... Nossa, que tosco, um personagem só, véi. Fiquei desapontado, tem que subir de rank, tá? Para você conseguir melhorar mais ainda o seu tempo. O que que eu tô usando muito é o cânone, né? Então eu vou colocar o cânone aqui. Então ele vai ter... Nossa, cara... 185 de PV, cara. Com certeza eu vou conseguir tancar vários sukiôs aí no meta, com esse cano super bufado que eu terei aqui. Fala sério. Para subir de rank, a gente vai ter que coletar essas flores aqui, tá? Então... Né? Deixa eu abrir aqui os meus buquês de flores, só pra ver se eu vou conseguir mais flores daquela ali. E que comece agora, né? Infinitas flores. Ah, cara, é isso que irrita, vai abrir essas malditas flores nesse jogo. Então, finalmente acabando aqui as minhas flores, né? Mais de 15k de flores aqui guardado. Vamos ver o que que eu vou conseguir aí subir de nível nos meus templos. E aqui acabou finalmente as flores? Acabou finalmente as flores. Vamos ver o tanto que eu consigo subir do meu mix. E agora, vamos lá, fundir. Subir pro rank 2, então já posso colocar mais um espaço, beleza? O bônus já foi aqui pra 620 de PV. E é isso. Então, eu tenho que subir, eu já tô quase subindo pro próximo nível também. E vamos selecionar aí qual que é o segundo personagem que eu mais jogo aqui no jogo, gente. Nem eu sei quem é o segundo personagem que eu mais jogo aqui. Ultimamente, eu tô jogando muito com Dapteros, né? Xun-MM também, eu jogo muito de Xun-MM. Então, vamos deixar o Xun-MM aqui um pouquinho mais tanque. Então, um mix de flores seria isso. Você tem que deixar algum templo no nível máximo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que está a situação de todos os meus templos. Pra vocês darem uma comparada aí com os seus, se vocês quiserem. Ver os bônus também. Então, tá aqui o nível de estrelas meus. Os meus personagens são bem estrelados, né? Só os upskill que, às vezes, é mediano. Mas eles, normalmente, são bem estrelados. Eu já tô pensando em passar todos aí da minha conta pra 5 estrelas. Né? Pra dar uma melhorada aí. Ó, todos os bônus aí. Marechal sozinha. Aqui, já fechou. Na verdade, eu tô quase chegando aqui, ó. Se não me engano, é até o level máximo, que é 160, tá? Que você tem que... Libera o misturador de flores. Então, você tem que chegar no nível 5. Chegar aí no nível 160. Para aí, liberar o misturador de flores. Então, pelo que parece, foi aqui o meu primeiro, né? O brilho divino. Que eu tive aí a sorte de chegar e liberar meu primeiro misturador de flores. Uma outra informação também, que você pode adiantar, bem baratinho, né? Com 10 cupons, 1 slot, né? Temporário, até você subir de rank. Então, no início, não sei se vai valer a pena, mas... Tipo assim, você só vai conseguir fazer isso clicando, né? Nos da frente. Beleza? E o que acontece? Aqui a informação é... Desbloqueio de graça quando o misturador atingir o rank 3. Ou você pode gastar o cupom no rank do misturador, que é o meu atual, nível 2. Para desbloquear antecipadamente. Ou seja, pelo que eu entendi aqui é... Você... Eu tô no nível 2. Eu vou ganhar um slot extra no nível 3. Beleza? Porém, se eu gastar 10 cupons, eu vou ter 3 slots no nível 2. Porém, quando chegar no nível 3, eu vou ficar com 3 slots. E aqueles 10 cupons foram pra escucuia. E aí, se eu não me engano, vai pedir mais 10 cupons pra antecipar um slot. Então, você pode ficar com um slot a mais. Desde que você gaste 10 cupons. Então, 10 cupons é troca aqui, mas... Não sei se vai valer a pena. Assim não, que depois isso aí vira um vício seu, né? Toda hora você fica pagando aí. Se caso é resident, você tem que pagar 10 cupons para cada slot que você for subindo de nível, né? Então, no total, depois você pode gastar aí. Cara, somando tudo não dá nem muita coisa, né? Tipo, vai ter 3, 6, 9, 12. Vai dar 120 cupons no máximo. Quer dizer, 110 porque você já começa com 1. Mas é só uma informação a mais aí, caso vocês queiram saber. E pelo que eu entendi, é isso. Porque aqui no Tempo de Flores não fala nada, né? Do Mixer de Flores. Então, a gente fica meio perdidinho aí. Agora vamos para as dicas pra você liberar o Mixer de Flores mais rápido. E também pra você otimizar, elevar o level mais rápido do Mixer de Flores. Assim, pra Free to Play não tem muito segredo. É participar de todos os eventos que tiver do game, tiver flores. Tem que liberar, pegar mais flores pra você, upar aqui o mais rápido possível. Você viu aqui, ó. Eu já comecei, já tô aí com 720, um personagem. Em breve vou pegar mais aqui. Como eu faço pra ter essas flores aqui? Todos os seus templos nível máximo, que é nível 5, 160. Então, o meu templo, o único que dá aqui é o brilho divino, tá? Em breve aqui o domínio absoluto tá chegando aí no nível máximo. Então, todas as flores que eu dou pra dele, vai vir pro misturador. Então, eu vou conseguir subir muito mais rápido de nível aqui. E conseguir colocar mais personagens, tá certo? Obviamente, vai dificultar ainda mais cada level up pra acrescentar mais personagens. E seria isso. Outro detalhe que é mais fácil para os Cache, seria você focar em algum templo, né? Ai, é muita flor que tem que comprar aí no game. Então, você foca em alguma. Ah, vai no domínio absoluto, por exemplo. Vai no altar sombrio, jamais. Vai aí no golpe rápido, jamais. Então, você foca aí em algum templo que você gostaria. E vai comprando sempre aquelas mesmas flores também, né? E quando tem evento, eu recomendo sempre vocês trocarem por flores. Mas aqui também, ó. Que ajuda bastante. Eu já tô quase no nível máximo. Você pode trocar muitas flores aqui, ó. Folha de Acantos, né? Essas buquês aqui. Quando tem algum lugar que tem, assim, somente o buquê, você consegue aumentar muito aquele templo também. Esse aqui é o templo da guarda divina. Ele já tá também aqui quase no nível máximo. O meu, tá certo? E seria isso. Finalmente, eu liberei aí o meu templo, né? O meu misturador de flores. No início, vai ser meio flop, né? Você vai ter que upar. Os bônus ainda são, né? Não vou salvar aí a minha vida. Mas seria alguma mecânica pra você colocar alguns personagens com mais bônus aí na sua conta. Você não sabia que era o misturador de flores. É isso. Você chegar no nível máximo. Templo nível 5. Level 160. Vai aparecer essa opção como estava no início do vídeo. E as flores do opada, né? Vocês viram abrindo aí, sei lá, quase 20.000k de flores que eu guardei aí porque eu quis guardar pra ficar fraco. Mas agora eu estou 720 pontos de vida mais forte, né? Com o meu chum e o meu cano que eu vou arrebentar todo mundo nos duelos galácticos. Vocês vão ver. Nem aí, ó, fazendo vídeo com todo mundo com menos de 1k a mais ainda nos seus PV. E no caso, esse aqui eu acho que é o mais legal. Porque você diferencia uns personagens dos outros. Ah, o meu inimigo não tem um cânon, né? E a gente tá com a conta no mais ou menos no mesmo nível. O dele é colocou outro personagem. Então o meu cano vai ser mais forte do que o dele se ele não estiver usando. Esse aqui também dá pra utilizar estrategicamente aí pra você se diferenciar no PV. Beleza? É referente quais são os melhores personagens aos que você mais usa, né? E inicialmente aqui tu só tá deixando mais tanker, né? Os meus atributos. Não tem nada que aumenta ataque cósmico, dano cósmico. Então, pro cano ser interessante, sim porque eu uso ele demais. Ele é um personagem bem papel, né? Então vai ajudar um tiquinho. Mas quando se tivesse, por exemplo, muitos atributos de ataque que eu nem sei, eu poderia pensar em atacantes. Mas isso aqui valoriza mais quem é suporte, né? Mas vou colocar esses aqui e é isso. Não tem nada em percentual. Então, por enquanto vai ser esses dois que eu uso muito aí na minha conta atualmente. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje liberando o meu mixer. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você não sabia o que é esse misturador de flores, dá aí um pouquinho de dicas e tutorial pra vocês. E quem sabe no futuro, quando eu liberar mais opções aqui, eu apresento quem que está no meu misturador de flores pra vocês. Que só dois, né? Vai demorar demais aí colocar uns dez. Mas é isso. Se você já tem um misturador de flores, comenta aí quais que você colocou e o porquê que você colocou. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho